Música Nós crescemos num país onde a paixão nacional é o futebol. Música Crescemos dessa forma com grandes jogos, com partidas de encher os olhos, muitos gols, craques, gibris, a coisa que todo brasileiro gosta, assim como o nosso. Música Mas, a evolução existe, futebol hoje a gente brinca, aquela frasezinha de sempre, não tem ninguém mais bobo, mas porque não tem mesmo. E hoje eu sei o que a gente está vivendo, é a Copa do Mundo, onde todos os times querem ganhar, vem a oportunidade de sonhar, de tocar na taça e ser campeão do mundo. Vejo, de um lado como jogador, agora não como torcedor que também sou, e brasileiro que também sou, mas como jogador de futebol que tem a responsabilidade hoje de representar a nossa nação, que está muito difícil, jogos cada vez mais, as pessoas querem ganhar do Brasil, mas que a gente está fazendo de tudo, como a gente teve a mesma maturidade, consciência, na Copa das Confederações, as coisas lá fluíram de uma melhor forma, que de repente o nosso sonho lá era vivido, e a nossa vontade de ganhar era muito, muito maior, até porque os outros não tinham tanta ambição de ganhar uma Copa das Confederações, e hoje eles também têm o direito de sonhar, de trabalhar, de buscar, e a gente tem que saber que a gente vai enfrentar isso.